A Tua Luz A Tua Luz Acendeu meu coração E eu pude ver Em meio à escuridão Tua presença Tua fidelidade Graça e amor Me levantaram outra vez Me deram forças E prosseguirei Irei contigo Onde quer que fores meu Senhor O Teu chamado Cumprirei na alegria E toda vez que eu chorar Ou quiser desanimar O Teu Espírito Me consolará Sei da fraqueza do meu ser Que manifesta o Teu poder Eis-me aqui Dependo de Ti Preciso de Ti Irei contigo Onde quer que fores meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor O Teu chamado Meu Senhor O Teu chamado Que consolar O Senhor O Senhor O Senhor Que manifesta o Teu poder Eis-me aqui Dependo de Ti Dependo de Ti Dependo de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Toda honra, todo louvor entrego a Ti Porque sem Ti não estaria aí Toda glória, toda vitória, eu sei Certência a Ti Toda honra, todo louvor entrego a Ti Porque sem Ti não estaria aqui Toda glória, toda vitória, eu sei Certência a Ti Toda honra, todo louvor entrego a Ti Porque sem Ti não estaria aqui Foi isso eu declaro Sobre a Tua vida, sobre a Tua história Não é tempo de recuar É tempo de avançar Esse é o tempo favorável de Deus Sobre a Tua vida